A sua organização participa do ecossistema de inovação? Sabe a importância de fazer isso? Então, descubra hoje em mais um episódio de Interjeições. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Helena Sakai, sou editora do Green Business Post. E hoje estamos com mais um episódio de Interjeições, que são os nossos bate-papos com especialistas para contar com a participação da comunidade nos principais temas e tendências. E hoje nós temos aqui, como convidado, o Fernando Grise, que é um dos fundadores da cultura empreendedora. Tem o seu lado empreendedor e também o seu lado acadêmico. E seu principal trabalho atualmente é o seu doutorado em inovação na Unisinos, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ele está estudando as inovações nas indústrias. Fernando Grise, seja bem-vindo. E o Fernando Grise vai responder essa pergunta. Por que se envolver com o ecossistema de inovação? O que isso traz de benefício para a sua organização para ela não acabar com uma Kodak, sumir do mapa, porque alguém inventou algo melhor e trouxe um modelo de negócio que todo mundo quis? Boa noite. Obrigadão pelo convite, Lenar. Muito obrigado pelo convite. Então, inovação, acho que é a palavra de ordem, né, Lenar? A gente tem muito a ver com fazer diferente, provocando já qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez. Você sabe, Lenar? A última coisa que eu fiz algo pela primeira vez. Nossa, é difícil, pera. Não, eu usei a IA, mas não foi a última vez. Primeira vez. Primeira vez que você usou o IA, que é uma coisa nova. Está certo. É. Primeira vez que eu usei a IA. A primeira coisa que eu fiz na vida que eu nunca fiz é comer uma cuca. Sabe o que é uma cuca? Não sei. Não lembro se você falou hoje. É uma torta alemã. Torta alemã? Torta alemã. Porque eu estou no Vale Europeu, em Santa Catarina, no meu projeto de pesquisa, que tem a ver com o meu doutorado, né? Eu sou bolso de inovação da Federação das Indústrias de Santa Catarina e o Instituto Elvaldo Lodi, que nasceu quase na minha idade, né? 1969, para conectar a indústria e a universidade. São duas palavras importantes aqui, ó. Inovação e conexão. Guarda aí, Lena. Tá? Guarda. E a terceira palavra, não posso deixar de falar da cultura empreendedora, né? Por que eu não falo do empreendedor? Por que nós não falamos do empreendedor? Porque é mito. Se você acredita no empreendedor, você acredita em unicórnio, papai Noel, saci, pederei e coelho da Páscoa. Sabe por que eu tô falando isso? Porque são coisas raras de acontecer. O coelho da Páscoa aí existe no senso comum, na festividade, o papai Noel também. Então, se eu falar com uma pessoa de três anos, ele acredita no papai Noel. Não é verdade? Se eu falar com crianças de sete anos, eles gostam de unicórnios, entendeu? Só que é fábula. Então, a fábula do empreendedor que faz tudo sozinho, isolado, não existe, entendeu? Por isso que a gente fala da cultura empreendedora e da conexão do empreendedor no ecossistema e, mais importante que isso, da criação de um ecossistema para ajudar o empreendedor. Se você já for aí no meu LinkedIn, tem lá uma frase. Procuro, desenvolvo e apoio os empreendedores de verdade. E aí, a organização vai querer apoiar por quê? Tem esse pensamento, né? Ela fala assim, por que eu vou ajudar alguém que vai me tirar do mercado? Não, não vai me tirar do mercado. Vai me evitar da falência como a Kodak evitou. Porque a Kodak recebeu um pitch do empreendedor e pegou o pitch dele e falou assim, não acredito que vai dar certo. Agora, se é uma empresa, se é uma empresa que eu pergunto aqui para vocês depois, qual foi o primeiro ecossistema de inovação do mundo? Vale do silício. Vale do silício. Então, assim, o Fernando Gris é empreendedor, cultura e empreendedor. Agora, eu vou falar um pouquinho do Fernando Gris, pesquisador ou cientista. Ah, o amigo meu botou, ele viu lá no meu TikTok, né? Empreendedor, consultor, educador e cientista. Ele marcou cientista e fez KKK, né? Eu falei assim, cara, eu sou um filósofo doctor. PhD é filósofo doctor. Mestrando, ele disserta sobre. Então, assim, na minha dissertação na PUC, onde a gente começou tudo, comecei lá em 92, mas na minha dissertação, o que tem de ações de empreendedorismo no Brasil? Em 2004, não tinha tanto glamour empreendedor. E aí, eu fui achar ações de empreendedorismo no Brasil. E aí, por orientação do meu orientador, que o empreendedor tem um mentor, e a gente tem até os gurus, né? E aí, eu faço a fábula da história, né? Do cavaleiro Jedi. Ele tava com dúvida, ele entrava na caverna pra falar com um baixinho feio, que era o Yoda. E ele falava, calma. E o calma é uma coisa que o meu sócio fala pra mim até hoje. Calma. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que é tudo uma evolução. Então, só fazendo, amarrando as pontas, né? Usando o connect, o connect os dados. Inovação, empreendedor, o pai da inovação. No meu mestrado, eu peguei a minha referência ao teórico do Schumpeter, que é o destruidor criativo. E aí, eu fui ler a teoria do desenvolvimento econômico, que é desse tamanho, assim, ó, o livro. E eu sentei na biblioteca e li o livro inteiro, porque o livro conta a história do Schumpeter, com 18 anos, e o pai dele quebrou um banco, sabia? Como você quebrou um banco? Quebrou, faliu um banco. Mas não foi de... Não foi de... Não é, foi de 1920. Mas não foi nada de crime, nada, né? Foi de... Lembra a crise de 21, que as pessoas se matavam? Era de 29, não era? 29, é, 29. Ah, foi essa crise? Isso, a teoria dele é de 1949, a teoria de Schumpeter, entendeu? E aí, com 18 anos, falou assim, eu levanto esse negócio. O banco falido, não levantou. Foi negociar crédito pra fazer isso, porque o empreendedor tem um empreendimento, ele precisa que alguém financie um empreendimento. Então, olha lá. Eu tenho empreendedor aqui, né, Renan? Então, assim, eu tenho uma ideia. Aí, eu vou fazer uma... Eu vou mostrar uma ideia pra quem? Eu vou no banco. Ô, eu tenho uma ideia, me empresta, eu quero conseguir uma garantia. Aí, o empreendedor fala assim, garantia é do quê? Garantia é só de hoje. Garantia é minha ideia. Aí, eu faço esse negócio acontecer. Aí, o banco fala, duvido que você faz acontecer. Então, dá o seu carro. Falei, já vendi meu carro, já puse no negócio. Ah, dá a sua casa. Já vendi minha casa, já puse no negócio. Então, dentro de um ecossistema, existe uma figura que é financiadores da inovação. Aí, você perguntou, sua empresa já investiu em inovação? Sua empresa já conhece editais de inovação? Sua empresa sabe o que é um ecossistema de inovação? Se a sua empresa não sabe, cuidado que você pode ser uma Kodak. Então, a inovação é por isso. Então, eu estou aqui pra falar um pouquinho da teoria e da prática sobre o ecossistema de inovação. Porque a gente... Esse é o nosso conteúdo. Então, se você me permitir compartilhar umas imagens que a gente chama na área acadêmica de frameworks. Então, essas palavras, inovação e conexão, você... tem as tendências, saber o que pode ser uma ameaça pro seu negócio, uma oportunidade pra você poder, igual a que estão fazendo hoje, comprar as empresas ou comprar dessas empresas, se tornar parceira, sócia, não é? Isso, perfeito. Então, assim, se você me permitir apresentar a primeira figura, né? A gente está falando que a gente tem que ter um ecossistema favorável. Eu trago a figura do canvas da Rainforest. É, uma floresta tropical. Pensa numa floresta tropical. Tem uma vida, tem muita vida lá no meio da floresta, pessoal de Manaus, pessoal de Roraima. Muito. É perfeita. A vida... Ele vive pra sempre se deixar sozinho? Sim. Os índios viveram sozinhos. Então, assim, o ecossistema perfeito, ele tem a sinergia, ele tem os atores, ele tem os predadores. Então, assim, se eu sou um predador, e eu como toda a minha presa, eu não vou passar fome no final? Imagina eu exterminar... Eu sou um tigre. E eu vou exterminar todos os coelhos da minha floresta. Não vai nascer mais coelho, certo? Sim. Aí eu troco de dieta. Ah, não quero mais comer coelho, quero comer porco. Aí vai lá e come todos os porcos da floresta. Vai nascer mais porco? Não. Então, ele tem que ter uma esperteza extinto do bicho que vive no ecossistema. Por exemplo, a gente fala de extinto, empreendedor, cultura do empreendedor, que eu não posso deixar que eu esgote os recursos naturais no meu ecossistema. E aí, o que você quer mostrar nessa imagem aqui? Que nessa figura tem todos os atores, e isso aqui virou comercial, porque é cientistas aqui, então eu tenho as atividades, os produtos, né? E os atores do ecossistema, empresa, cliente, concorrente, toda a cadeia que foi inspirada nesse modelo aqui de Babson College, que é os domínios do ecossistema empreendedor. Você vê que tem seis bolinhas ali? Policy, finance, culture, supports, human capital and markets. O que que tá no meio do ciclo ali, a palavra? Entrepreneurship, empreendedorismo. Tudo essas bolinhas devem ajudar o empreendedor. Política pública ajuda o empreendedor? Ajuda. Por exemplo, eu quero montar uma startup na garagem de casa e eu começo a crescer e quero botar nota fiscal. Eu posso botar o endereço da minha casa como o endereço da minha empresa? Hoje em dia tem até isso já, né? Posso. A minha empresa, Fernando Gris, ME, é no endereço de casa. Entendeu? Porque eu preciso ter uma residência. E isso aconteceu com mobilizações de pessoas pra política favorecer o empreendedor. Certo? Pois eu tenho. Recursos. Institutos de fomento. A gente conversou com uma pessoa de fomento do governo brasileiro e ela falou assim, se você falar pra mim de fundo perdido eu vou ficar triste. É fundo bem encontrado. Porque eu pego dinheiro e não preciso devolver. É verdade, né? Fundo perdido, perdi o fundo. Pegadas à parte, pelo amor de Deus, mas é fundo bem encontrado. Eu pego dinheiro e não preciso devolver. Desde que eu tenha uma, vamos ver se o pessoal está conectado. Inovação. Então, se eu tenho uma inovação eu conecto no ecossistema. Eu tenho a cultura. Onde que nasce uma cultura? Na educação. Primeiro a escola é a família. Depois vai a escola primária, secundária, e tal, e tal, e aí tem capital intelectual depois também. Eventos de cultura empreendedora. A gente começou com bate-papo em sala de aula, você lembra? Oi, sou o Fernando ex-aluno aqui, tenho uma etapa da cultura empreendedora às seis horas da tarde. Eram quantas pessoas? Era eu e o Herbert, Herbert e eu. Quando vinha mais gente é porque achava que tinha certificado de horas complementares. É, uma vez, lembro que tinha 60 alunos levantando a mão, ah, vale a hora complementar? Eu falei, não, levantou todo mundo, ficou só três, quatro. Então, assim, eu tenho que ter conexão com o capital intelectual, humano, professores, coordenadores. A gente tem um coordenador que nos apoiou. Por isso que você olhar lá no nosso Meetup Cultura Empreendedora, tem princípio valores. Nosso mandamento, que a gente chama, que você olha também na plataforma da cultura empreendedora na Everlink, lá. Então, as empresas precisam estar atentas a apoiar tudo isso. Não, apoiar uma pessoa só, o empreendedor. As empresas com acesso ao mercado, então, a minha tese é a relação da indústria, da startup, num processo de inovação, passando por processo de transformação cultural. Então, assim, é isso que a gente tem que mostrar e tem maturidade do ecossistema, porque o empreendedor, e eu sempre falo, né, se você quer estimular o empreendedorismo, criar um ecossistema de empreendedor, vá atrás de pessoas. Eu quero fazer um ecossistema de empreendedor em Caximbó. Sabe onde é Caximbó? Não. Nem eu, inventei agora. Mas eu estou numa cidade que tem uma cidade aqui do lado que chama Lontras. E a gente sempre brinca com só Lontra, entendeu? Foca nas coisas, entendeu? Tem outra que chama agronômica, outra que chama não sei o quê. Então, assim, esse é o papel teórico do ecossistema. Então, se vocês entenderam a conexão básica até agora, é importante que vocês aprendam que um ecossistema vivem para apoiar um? É um empreendedor? Um empreendedor. Mas, Brisa, você falou que ia falar de onde surgiu o primeiro distrito de inovação para você falar como é que funcionou lá. Então, primeiro empreendedor da história, qual foi a primeira revolução? Agora vamos fazer outras conexões, professor, tá? Eu estou falando com a Lenar aqui no computador, que é do tamanho que eu levo debaixo do braço. Qual era o tamanho do primeiro computador? Nossa, era o tamanho de uma sala. O tamanho de uma sala. Eu estou falando com a Lenar aqui a 710 quilômetros de São Paulo. Como eu falaria com a Lenar sem internet? Antigamente tinha telégrafo, mas também tinha aquelas coisas de pombo, mensagem bem antiga. Vamos mandar um pombo, vamos mandar um cavalo, a James Scan mandava os cavalos lá. Sabe por que o bárbaro James Scan é inovador? Ele criou pit stop de cavalo. Os bárbaros, eles conquistavam muito. Então, vinha um cara cavalgando, né? Aí falava, tem uma aldeia ali, vamos atacar. Aí, ele tinha que voltar para avisar, não tinha? Ele vai lá, vê a aldeia e volta. O cavalo não cansou na ele e na volta? Cansou. E se eu pegar o mesmo cavalo para voltar lá para atacar? Não, cansado. Então, eles trocavam de cavalo, pit stop de cavalo. Ó, James Scan, os bárbaros, hein? Sabedoria dos grandes estrategistas. Professor Fernando falando até agora, tá? Então, a gente começa a perceber que a inovação sempre existiu. Então, a inovação não está na rua, não está dentro da academia, não está nada. Então, eu falei, de novo, quer criar um ecossistema de empreendedor? Conecte ao seu ecossistema da sua cidade. Então, assim, o Brasil tem institutos de fomento ao empreendedorismo, o sistema S da indústria, não preciso falar marcas aqui e tal, mas que apoiam o empreendedorismo e mapeiam o ecossistema. Então, já tem mais de 344 ecossistemas no Brasil que são chamados ecossistemas locais de inovação. Por que que eles não chamam mais ecossistema local de empreendedor? Porque é tudo inovação. E a inovação hoje está na moda, é o hype da inovação. Ah, inovação é legal, vou estudar inovação. Ah, vou fazer uma inovação. Primeira coisa, inovação é substantivo. Então, não tem nada inovador, inovadora. Eu trabalho com inovação, eu desenvolvo um projeto de inovação, estou num processo de inovação e para isso eu sou empreendedor que estou na minha jornada empreendedora. Que é da ideia até a bolsa. Uma vez perguntaram para mim, você é professor de empreendedorismo? Qual que é a nota 10 que você dá para o seu aluno? Eu falo, IPO. O que é um IPO, Leandro? Eu gostaria conseguir colocar suas ações lá no mercado de bolsa de valores onde tem um mercado maior, ficar aberto ao público para eles comprar. E aí entra um pouquinho lá da governança que tem no seu SG, na sua comunidade, no G de governança. Na verdade, não devia ser esse SG, devia ser GSE, governança, primeiro lugar. Eu ouvi você falar isso, me explico com você isso aí. Porque o pessoal fala muito do environmental, do social, e esquece, fala da governança que me dá preguiça. Já falei tanto de econômica social, não, governança é do ecossistema local. Tem que ter uma governança. Aí eu estava discutindo com o pessoal aqui do sul do estado. Se eu ponho no comitê de liderança de um ecossistema local os executores de... Eu ponho, por exemplo, um empresário, um banqueiro, um investidor, uma startup, um secretário de governo, e eu ponho uma indústria lá dentro. É o certo de fazer? É. Cada ator sentado na sala. Agora, olha o cenário. um professor na mesma sala. Um professor, um empresário, um político, um investidor, um banco e uma universidade. Reitores e pro-reitores. Você acha que vai dar conversa, não é não? É. Eles são muito diversos dos interesses. A governança serve para isso. Diversos dos interesses. Então, qual que é a discussão? Não tem ideia. Aí o professor fala, também não tem aula de empreendedorismo na faculdade, o cara não deixa. O dono está na mesma mesa ali. O cara fala, sim, eu fiz um centro de inovação aqui atrás. Não interessa, sou contratado para trabalhar em sala de aula. Aí o banco fala assim, eu tenho linha de crédito, com garantia real. Aí o investidor fala assim, eu dou 200 mil se me mostrar uma inovação. Do zero. Eu dou 200 mil agora, me mostra uma inovação, prova o que você vai fazer. Traz o protótipo. O empreendedor fala, calma, eu tenho só uma ideia. Não, eu quero protótipo. Por isso que a gente fala, pô, tem uma ideia, tem um projeto, tem um protótipo. E aí, para vocês desenvolvedores, eu tenho o pré-alfa, o alfa e o beta. Baixa resolução, alta resolução, low-code, no-code, code. Vou aprendendo as coisas. O industrial, ele está lá porque ele pode melhorar a performance dele com a competência. Tem problemas no setor que ele quer resolver. Isso. Onde funciona isso, Lenar? No primeiro ecossistema do Brasil, que nasceu na Califórnia. O pessoal na Califórnia já tinha cultura rebelde, botar fogo na bandeira, falar, não sei o quê. Tinha o Vale do Silício, que tinha muito recurso natural, recurso natural, vem da terra. E tinha todas as escolas de negócio ali, Stanford, Berkeley, tudo ali dentro. Os caras falaram, caramba, velho. Os caras estão no bar ali falando de negócio. Vamos lá e ver os moleques falar no bar? Aí aparece um cara e fala assim, vou fazer um negócio que compara a loira e a morena. E aí passa para o lado, se você gosta da loira e passa da morena. Isso é a história do Facebook. Aí vem o outro cara e fala assim, em vez de você ser esse computador grande aí, eu te dou um portátil. Eu faço um computador e eu compro portátil. O cara vai dizer que está maluco, como que vai funcionar? Eu compro, aí o cara leva um teclado com um monte de fio para conectar na TV. Tive Jobs. Apple. Aí vem o outro maluco e fala assim, não, você quer procurar tudo na internet? O cara fala, a internet está no exército, mano. Como você está louco, velho? Você bebeu demais ontem? Você usou droga? A internet está lá no exército. Não, vai descer para cá, velho. E aí a gente vai fazer um contador de link. Google. É o pitch inicial dos caras. Assista o Piratas do Vale do Silício. Piratas do Vale do Silício passam numa sessão da tarde. História do Steve Jobs. Andava descalço na universidade e não ia na aula. Esse professor não fala o que eu quero. O Bill Gates lá, fazendo código lá. O outro lá na Amazon, na garagem. Blá, 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 blá. História dos unicórnios que cresceram e surfaram na internet. Então, sim, o Facebook nasceu na ideia de um cara. O Google nasceu na ideia de dois. A Amazon na ideia de mais um. Aí juntou um cara de tecnologia e um cara de negócio. Aí o cara falou, ah, beleza, então é, junta comigo. Olha que legal isso aqui de ecossistema. Junta comigo e ganha 10% da minha ação. Aí juntou um brasileiro com um cara do Facebook, é o bilionário do mundo, não é? Porque tinha um ecossistema pujante na Califórnia que as pessoas se conectavam sem precisar de estrutura de ecossistema. Sozinho, conectava sozinho, entendeu? As pessoas são os investidores, as empresas, a academia. Os seis atos do ecossistema. Eles faziam parceria em conjunto. Isso. Sentava num mesmo bar e falava assim, ô, 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 senta aí, moleque. Você vai fazer mesmo isso aí que você falou? Toma 100 mil reais, 100 mil dólares. 100 mil dólares, né? Tem um amigo nosso que passou pelos eventos da cultura empreendedora no início, que ele foi estudar numa dessas faculdades, fez um pitch de ingresso eletrônico. ô, vou fazer ingresso pela internet, tá? A galera compra do cambista e tal. O professor falou assim, toma 100 mil dólares e vai para o Brasil e monta esse negócio logo. Virou uma empresa grande. Tem essa história no nosso... Pergunta para o Wagner aí se ele conhece esse cara. Depois. O Wagner é meu sócio, né? Também ajuda a gente a conectar pessoas no ecossistema. Então, qual é a figura da cultura empreendedora no ecossistema? Cultura. A cultura do empreendedorismo. A cultura... E eu sou founder, fundador, e a parte de conteúdo professor da educação empreendedora. Então, a gente pega dois atores aqui, dois elos do ecossistema e a gente... Vamos ajudar aqui, com o conteúdo e com a cultura do empreendedorismo. Aí o Wagner falou, já fui investimento, já recebi investimento, sei um colector, eu conversei com um monte de gente, vamos pegar essa parte aqui e vamos conectar os elos da cultura empreendedora como protagonista do ecossistema, atores. Então, inovação. Está claro que inovação acontece, né? Está claro que o empreendedor é capaz de desenvolver um projeto de inovação, porque tem uma ideia. Uma ideia só não vai acontecer se não tiver um ecossistema. Que é o negócio da floresta que se falou. Isso. Isso. Então, assim, qual a diferença do ecossistema empreendedor, inovador, americano ou do brasileiro? Aí eu te falo, é a cultura do americano e do brasileiro. Sabe qual é a cultura do americano? Mom and Daddy and Business Plan. Papai, mamãe e plano de negócio. Como é que é isso? É a cultura do americano. Mom and Daddy and Business Plan. Os americanos são planejadores e executores. Eles não são criativos. Eles vêm aqui e pegam o talento criativo do Brasil e levam embora. Tem outro empreendedor que passou na sua comunidade que tinha uma impressora de drink que você tinha uma caipirinha em 1.3 segundos. Está lá nos Estados Unidos. Meu primo desenvolveu oito patentes aeroespaciais na área de robótica aeroespacial do ITA. As patentes são brasileiras? Não, são americanas. E ele demorou para ir embora. A hora que deram muito recurso para ele, muita coisa que ele não tinha nada aqui, ele falou, vou passar fome no Brasil, vou morar numa casa com campo de golfe lá na Califórnia. Então dá claro que aqui falta o ecossistema, o suporte do ecossistema. Seria isso? Não, falta cultura brasileira de ecossistema, não é cultura copiada da americana. O americano tem outra cultura, a gente é criativo, então a economia é criativa. viram o próprio modelo de trabalhar com ecossistema, porque não dá para trazer o dos Estados Unidos, porque aqui não é Estados Unidos, aqui as pessoas não são americanas. Não, a gente falou assim, Wagner, vamos fazer do nosso jeito um ecossistema de inovação que vai nascendo a PUC? Pergunta para ele se ele me chamou um dia lá. Eu fui lá fazendo evento na FEA, aí uma professora falou, vai lá na Marquês de Paranaguá. Falei, onde que é isso? É a PUC Consolação. Falei, onde que é a PUC Consolação? É a PUC Computação. Tem computação na PUC? Falei, lógico que tem. Aí eu vou lá, tá o cara. Oitavo encontro de jovens empreendedores. Oitavo, a gente está no 173, parece, faça conta. Você estava na mesma universidade e faltou conhecer, né? Porque tinha um ator do ecossistema ali, um professor da universidade que não era da FEA, da computação, que era da computação. Falou, lá na Marquês falam de empreendedorismo já. Tem um ex-aluno lá que fala disso. Falei, mentira, vai lá ver. Na verdade, eu conheci isso dentro de um ator do ecossistema que são entidades de classe. Fórum de jovens empreendedores. Vai lá na PUC Consolação e fala, mas eu sou da PUC da FEA, cara. Eu já fui no evento de startup lá na PUC Consolação. Falei, aonde? Aí eu fui lá, estava lá. O meu sócio atual, seis estrangeiros e dois brasileiros falando de inovação. E ele falou, o que você está fazendo no Brasil? Falei assim, ó, vim aqui empreender, cara, porque aqui é um puta país, desculpa o palavrão, um baita país, um monte de gente. Eu tenho uma ideia aqui, eu pego a cultura do cara. O cara pega um avião, pega um rosto do lado do avião, isso de 2013. Pega um rosto do lado do aeroporto, vai lá no evento e vai no evento. Muitos dias entrou um coreano na PUC, falou assim, não, eu sou piloto de drone, 2014. Eu lembro desses coreanos, tinham dois, né? Faz o drone, você lembra? Faz o drone sair da sala e ir lá na rua e voltar. Ele tirou da sala, assim, lembra? Eu falei, cara, vamos empreender no Brasil, falou assim, acabou meu dinheiro, fiquei dois anos aqui, estou indo embora. Não, seis meses. Você não viu? Ele falou, estou indo embora, cara, fiquei dois meses aqui, não deu certo, estou indo embora. Imagina se fica. Deu certo. 2014, drone? Por que ele veio aqui empreender? Porque ele não achou ninguém para apoiar a ideia dele. Ele veio aqui pegar suporte à inovação dele no ecossistema brasileiro, voltou para a Coreia e pegou no ecossistema coreano, o ecossistema americano, o ecossistema europeu, a cultura é diferente. Então, por que? Foi 2013, 14, né? Ainda não estava tão por gente. Então, assim, a gente tem experiência em desenvolvimento de ecossistema. Eu sempre falo assim, alguns ousam empreender, outros ousam em criar um ecossistema. Então, a gente falou, vamos fazer do nosso jeito, a gente faz uma marca, a gente faz o nosso meetup, que é um portal e a gente tem as plataformas, então, muita gente chegava, a gente faz bastante evento, você lembra? Por onde você chegou? Pelo meetup. Pelo meetup. Eu vi no meetup lá um happy hour, um encontro, a gente já fez curso, já fez um monte de coisa, né? isso é importante na parte, então, da conexão e da inovação. O ecossistema, ele conecta em prol da inovação e o empreendedor é o pai da inovação. Então, tem dois termos utilizados no Brasil. Ecossistema de inovação, que é mais a inovação, a área que eu estou estudando, na parte de doutorado, e tem o ecossistema empreendedor. Aí, eu falo do grise prático, né? Já empreendi desde cedo. Aí, eu vou brincar com o Wagner, que ele contou essa piada e eu vou contar de novo. Eu ganhei uma empresa de formatura quando eu fiz a administração. E aí, eu ganhei um presente de grego, né? Em vez de... Faz uma conta pra mim, Lena. Quanto que é 8 mil de salários em 1.900... Um salário de 8 mil em 1998? Nossa! Atualizado com hoje. Hoje, o pessoal quer 8 mil? O mais básico, né? Então, eu larguei uma consultoria muito boa que me pagava... não era 8, era 6 mil trainee, tá? Trainee hoje começa com 4, 4, 5 mil pra empreender na garagem de casa. Deu certo? Deu! Conheci um workshop de cultura empreendedora, comportamento empreendedor, aí fiz uma inovação, fui morar dois anos na praia, no litoral, meu pai ficou louco, formou na PUC, fez a administração trabalhando na praia, tô empreendendo, Estudo de arte, economia criativa. Você precisou sentir, você sentia a necessidade de sentir na pele, porque só senti na pele pra saber, né? Sim, só senti na pele, aí eu quebrei, voltei lá com o meu guru, meu mentor, agora você vai estudar. Empreendeu, deu errado? Vai estudar, vai fazer MBA, vai estudar gestão estratégica de negócio, fui no MBA, os professores, pô, Fernanda, isso que baita história. Todo mundo era executivo e falava assim, fica quieto, você é diretor, eu sou presidente. Aí eu quero falar, quantos funcionários tem sua empresa? Seis? Eu tinha uma empresa de seis funcionários, uma estamparia com seis funcionários. O cara fala, eu trabalho na IBM aqui, em Campinas, tem 400 funcionários, eu falo assim, eu quero saber, eu sou dono. Aí o professor falava, o Fernando é o estrategista, tem que ser o estrategista, vocês são todos cumpridores de meta. Aí o cara, o cara, o cara, E agora, nos últimos sete minutos aqui da nossa conversa, acho que é legal falar do mapeamento que você falou, do ecossistema. Então, existem, a gente vai compartilhar com vocês depois, 344 cidades que têm um ecossistema em prol da inovação no Brasil, com 300 e tantos projetos. Então, conheçam o ecossistema brasileiro de inovação, coloca lá, ecossistema brasileiro de inovação. Tem várias ações. Na sua cidade, diz para a gente aí, Helena, em São Paulo tem um ecossistema de inovação? Tem, a gente trabalha. Tem vários distritos, tem hub para todo lado. Tem hub de todo lado. Banco fez hub, o outro banco fez outro hub. Então, dois bancos, tem dois hubs gigantes com um prédio bonito, colorido, o primeiro é tipo em guiponga, etc, etc. Só que, às vezes, você chega lá dentro, oi, tem empreendedor, 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 tá vazio. Deu eco. Outro dia, eu estava numa incubadora municipal lá, perto de São Paulo, aí eu falei, eu sou mentor de startup, saiu três para a rua. Falou assim, oi, cara, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, eu estou esperando o mentor chegar faz três semanas. Eu falei, caramba, não tem? Eu ia pegar dentro de uma universidade pública de São Paulo para ser mentor de startup de uma incubadora, eu ia ganhar o dobro que eu ganhava em sala de aula, como mentor de incubadora, sabia? 2010. Teve muita ação, tem muita ação pujante de apoio à inovação, de apoio ao empreendedorismo. Então, o ecossistema de inovação é onde tem atores diferentes sentados na mesa para favorecer a inovação. Então, quando a gente vem em uma cidade e fala assim, eu tenho um pitch, faz um pitch para mim aí então. Ah, gostei, vai na universidade ali que eu tenho uma incubadora. Vai na universidade ali que eu tenho, olha, eu sou anjo investidor, vamos almoçar, vamos fazer um contrato, eu dou 50 mil e dá, um, entendeu? Aí vem o banco e fala assim, não, eu tenho um curso aqui, uma universidade, eu tenho um curso gratuito, eu tenho uma bolsa de estudo, vem aqui. Aí vem um professor e fala, assim, meu garoto, você pode me ouvir um pouquinho, parar de falar um pouquinho? Aí eu, sim senhor, você sabia que isso tem sentido? Só que você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, porque eu já fiz também. Tinha um apoiador dos nossos eventos da cultura empreendedora que falou assim, sabe o que eu fazia quando tinha a sua idade? Projetos de construção de rede elétrica no Brasil. O professor era tão bom no mercado que ele era o cara que desenhou toda a parte de instalações elétricas no Brasil. O outro lá, que eu conheci um americano trabalhando com inovação também, sabe quem foi meu avô? Foi o cara que fez o primeiro motor para o primeiro foguete. Aí eu termino o meu discurso, minha participação aqui, com um discurso que pode inspirá-los a inovar e criar ecossistemas. John Kennedy em 1900 e tantos falou assim, e nós vamos para a Lua. E a Rússia já tinha subido no espaço, né? Corrida espacial, inveja branca, etc. Inveja branca é quando eu... Inveja branca é quando eu bato palma para o sucesso do colega. A Lenar, eu bato palma até hoje pela jornada empreendedora que ela tem. E eu lembro até hoje que ela falou assim, eu tenho uma ideia, eu não vou te falar não. Falei, fala, Lenar. Não vou roubar a sua ideia, não. Mas sim. Eu já ouvi falar que rouba a ideia de empreendedor. Eu falei assim, você não é empreendedor? Você é empreendedor? Eu falei assim, não, sou jogadora de tênis, lembra? Aí ela me contou a ideia dela. Ela falou assim, põe no Google. Ela falou, pô, já tem. Falei assim, tá vendo, gente? Vocês não têm orientação. Vocês acham que você tem uma ideia maluca? Põe no Google, pô. Entendeu? Põe no Google aí, cultura empreendedora, pra você ver o tanto de cultura empreendedora que tem. Aí você vai no Facebook e põe cultura empreendedora. Tem 400 grupos, ou seja, não é com 400 grupos, né? Mas tem muitas pessoas usando a nossa comunidade porque a gente fala, ó, vai ali, vai aqui, que é a orientação. Então, só pra terminar, né? Aí o João Kennedy falou assim, ó, o russo subiu, só que eu vou levar um homem na Lua e eu vou trazer de volta. Os caras, cá, 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 cá. Ele falou, não, vamos. Eu sou presidente do Brasil, pode liberar dinheiro pra pesquisa. Do Brasil não. No Brasil não tem nem satélite ainda. Não consegue botar nenhum satélite, nem espaço. O russo já fez isso lá atrás e o Brasil não consegue. Mas, assim, a parte, assim, vamos ao exemplo, né? Do discurso pra ver se inspira vocês. Eu vou levar um homem na Lua e vou voltar. Começou a criar um ecossistema de inovação. Vai no Vale do Silício, pega o silício, matéria-prima, faz material mais leve. Vai na faculdade de nutrição, faz alimento que é, põe uma água, ele pum. Vai na roupa, o cara vai passar frio, vai pra não sei o que. Hoje a gente tem um maluco falando que vai pra Marte. Sabe por que não vai pra Marte? Fisiologia. E aí conexão, ó. Se a gente ficar dois... Se eu ficar com a Lenar aqui dez horas falando, a hora de a gente levantar da cadeira vai dar dor nas costas, não vai? Porque tem uma pressão atmosférica fazendo pressão aqui pra gente ficar com dor nas costas. E se eu fizesse uma live no espaço com a Lenar? A gente vai ficar pulando andando com a Balhota porque não tem pressão no corpo da gente. E se a gente demora dois anos pra ir pra Marte e a gente não vai fazer exercício físico. E a gente vai chegar em Marte e vai ficar com tudo mole assim. É, falta gravidade. Então dica de inovação. Falta gravidade. Como que eu falo? É, faz musculação no espaço. Fala assim, lei da física, bonitão. O peso de mil quilos no espaço pesa um grama. Como que eu exercício do meu corpo no espaço? Não vai nunca pra Marte. Robô já foi. Então o homem chegou em Marte. Ficou robô. Agora o humano tem limitação. Tem essas coisas assim. Então o Kennedy falou vamos levar um homem e vamos voltar. Criou o ecossistema de inovação como governo. Vai criando. Eu vou dando dinheiro público. Vai criando universidade. Vai conectando todo mundo. Materiais mais leves. Veio da espaçonave pro avião, pro carro, etc. Aí eu brinco com meus alunos. Dentro de uma empresa, indústria, tem pesquisa e desenvolvimento. Não é marketing. É P&D. Pesquisa e desenvolvimento. Que faz inovação. Incremental, radical, etc. Esse departamento custa muito caro porque tem que ter cientistas no laboratório. O meu lado mais louco é o lado do Fernando Cientista. Com as teorias mais loucas, etc. E esses caras custam caro. Então eu já vi startup que tinha uma inovação que ela precisava de 20 cientistas no laboratório. Faz a conta aí. 20 cientistas com 12 mil de salário cada mês. Essa startup não consegue dinheiro de investir em direito do anjo. Por isso que tem no ecossistema recursos. Recursos de capital semente, anjo, investidor. Recursos de financiamento público. Recursos de inovação. Então assim, a gente vai estudando e a gente vai entendendo as coisas que a gente pratica também. O nível zero da inovação, Lenar, é uma ideia. Nível três é um protótipo. O nível sete é mercado internacional. Então de zero a sete da minha ideia eu globalizo essa ideia, certo? Facebook está em todo lugar do mundo. TikTok está menos na China que não pode porque é política. A política travou aqui. O ecossistema da China não é favorável. Tão favorável. Mas é porque tem startups chinesas que são bilionárias. O chinês copia. Então o americano executa, o brasileiro cria, o chinês copia. Qual desses três países tem mais dinheiro? China, Estados Unidos ou Brasil? Estados Unidos. Porque executa. Não adianta ser criativo se eu não botar uma ideia no papel. Então a gente ia dar nas mentorias da cultura empreendedora e falou assim, você tem seis meses para me apresentar um site. Aí o cara não sabia. Você fez seu site sozinha, Lenar. Hoje eu faço um site em seis horas, no Wiki, no Google Sites, gratuitamente. Entendeu? E as pessoas não fazem um site em seis meses porque não tem uma marca boa. E aí tem que ter uma marca assim que a gente sempre brinca. Cria uma marca .com que o chinês sabe falar. Por quê? Porque se chega na China globalizou. Ó, o último exemplo, agora termino. Coreia desenvolveu um ecossistema de economia criativa. Todos os adolescentes que vão nos ouvir aqui imitam o coreano. cabelo, corte de cabelo, música coreana. Do K-pop. Isso. Todos os adolescentes do Brasil ouvem músicas coreanas e a gente não sabe o que é uma música coreana. Sabia disso? Porque a Coreia, há 40 anos atrás, falou assim, economia criativa é o talento do nosso ecossistema. Estados Unidos falou aqui é hardware e software. O Brasil fala é futebol, samba e cerveja. Tudo bem. Se você fizer comunidade de futebol, você ganha dinheiro. Se você tiver escola de samba, você ganha dinheiro. Se você fizer fábrica de cerveja, você ganha dinheiro. Se você fizer churrasco, você ganha dinheiro. Só que aí tem o empreendedorismo tradicional, que é o restaurante, etc., e o inovador. Eu estou estudando o ecossistema de inovação, numa linha de pesquisa de inovação. A cultura empreendedora desenvolve inovação radical. Cultura de empreendedorismo raiz. Pode chegar qualquer tipo de empreendedor para falar na cultura empreendedora? Com o meu sócio de tecnologia, não, mas comigo, fala. Carrinho de pipoca, cachorro quente, não sei o que, etc., aí eu brinquei, o meu apelido lá no doutorado é o doutor startup. Chegou o doutor startup. Por quê? Porque eu estou estudando startup e eu sou startup. Entendeu? Então, acabei de receber um convite hoje para participar do melhor congresso científico da minha área de gestão, não como autor de teoria, como palestrante de prática. Porque eu tenho teoria e prática. E aí, quando você tem muita teoria, você é um super acadêmico, certo? Precisamos desses caras. Quando você tem muita prática, você é um fazedor. E quando você tem muita teoria e muita prática? você tem uma pegada forte. São strongholders, pessoas que atuam no ecossistema de inovação, teóricos e práticos. Num mapa mundial, adivinha onde estão todos os ecossistemas strongholders do mundo? Com muita prática e muita teoria. Nos Estados Unidos? Não. Alemanha. Europa. Nova Zelândia. Holanda. Os holandeses são tão inovadores que eles avançaram no mar. Não precisamos crescer, vamos avançar no mar. A Holanda fica abaixo do nível do mar. Alemanha, na minha área, estou indo embora. Acabou meu doutorado, eu vou para a Alemanha fazer meu pós-doutorado. Pesquisa. Indústria 4.0 na Alemanha, fantástico. Só que aí, uma dica também, interna de casa, quantas indústrias robotizadas 100% tem na Alemanha, Alemanha? Não tem funcionário, não tem robô na fábrica. Nossa, eu não sei. Trezentas e poucas. Nos Estados Unidos, quase trezentas. Chuta quantas tem na Coreia do Sul. Também, né? Um monte. Não? Mil. Mil. O triplo. Cuidado com os coreanos. Já estão chegando. Não, assim, cuidado assim, vocês que têm empresa brasileira e marca brasileira, vocês vão perder para os caras. É, eu lembro que os japoneses já tinham a indústria no navio para ir fazendo enquanto navega, né? Isso. É, isso. A China também ganha porque é cópia também. Então, assim, a gente sempre fala, né? É muito mais fácil copiar os outros empreender com cópia, que é o empreendedor que não me interessa. Por isso que eu busco desenvolver apoio de verdade, inovação. A gente tem bastante gente no nosso grupo que trabalha com inovação, né? Muita história de inovação. Mas, em resumo, assim, três palavras. Vamos fechar em três palavras aqui. Inovação, conexão. Qual é a terceira palavra? Startup. Porque startup, quem não sabe... startup é um bicho esquisito que não sabe o que é ainda e diz que é tudo, sabe? O pobre arrogante, sabe? Eu sou pobre, mas sou arrogante. A startup é o pobre arrogante. Eu não tenho negócio, eu não tenho CNPJ, eu não tenho marca, mas eu vou mudar o mundo. Nossa. Ou não é o pobre arrogante, eu acho que é simples. Ou o pobre sonhador, não sei, ou o louco, o louco muito sonhador. Sei lá, porque, assim, eu já vi muita empresa com muito dinheiro, quando eu falo de inovação com ela, eu falo assim, não, não quero inovar, não, vou perder mercado. Mas algumas empresas já estão trabalhando dentro do ecossistema e falam assim, vamos fazer um desafio de inovação, vamos pegar as melhores pessoas, eu invisto e eu descobri uma aqui na cidade que eu estou morando que tem 140 funcionários. Eu nunca vi uma startup de 140 funcionários com 10 anos de idade. Seis, na verdade. porque dentro do mapa de ecossistemas de inovação do Brasil, o sul do estado tem o dobro de ecossistemas constituídos, conectados do que o resto do Brasil. Segundo lugar vem o Nordeste e São Paulo, que é a economia que hoje é feriado, parabéns ao feriado de São Paulo, 9 de julho, revolução constitucionalista. Então, mais uma conexão de dados, connect the dots. Estamos falando de uma revolução da inovação no dia da revolução, que teve uma revolução histórica em São Paulo. Então, o estado de São Paulo, o sudeste, tem menos ecossistemas de inovação conectados e desenvolvendo startup que interessam são projetos. Santa Catarina, onde eu estou, a capital de Santa Catarina, em 1980, ou você era pescador ou você era funcionário público. O PIB das indústrias de tecnologia de Santa Catarina é de 12 bilhões por ano. startups. Já viu um estado com PIB de startup de 12 bi? São Paulo tem também, porque tem alguns unicórnios também, entendeu? Então, em resumo, é isso. Conexão, inovação, que precisa de conexão em prol do empreendedor que é o pai da inovação, fechou? Fechou. Acho que o pessoal entendeu, né? O pessoal entendeu que precisa fazer essa conexão, apoiar o empreendedor, buscar esses perfis e acompanhar as discussões, né? Porque as tendências são essas inovações que estão trazendo as tendências e a análise do mercado que você falou, a concorrência está aí bem à frente, né? Então, você vai enxergar o seu futuro, se você está na frente ou não e onde você tem que investir. Então, isso tem a ver com a governança. Pode falar. E outra cultura que é uma cultura do planejamento, planejado 40 minutos de programa, estouramos 6, então está dentro da linha de, da margem de erro, né, a gente não pode programar de falar 40 minutos e falar 2 horas, mas obrigado, conte com a gente aí, cultura empreendedora, procure nos, encontre nos, conecte, conecte com a gente e aí vocês foram num lugar aí que eu vi, né, bora café, né? É. Bora inovar, bora inovação, bora conexão, bora startup, entendeu? É, a gente vai deixar aqui na descrição o link da cultura empreendedora para vocês acompanharem o conteúdo, os eventos deles, são nossos parceiros e participem, né, tem que estar, tem que estar, como fala? Orbitando nesse ecossistema para você, para você conhecer os atores e saber com quem, onde inserir, com quem fazer parceria para sobreviver, né, inovação tem a ver com sobrevivência. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Só um minuto, Renato, uma coisa que a gente estimula, eu não vou ficar botando um monte de link aqui não, tá? No Google tem tudo, gente, ecossistema de inovação, teoria de ecossistema, história de ecossistema, história de empreendedor, é, para estimular um pouquinho a pessoa a tirar a bunda da cadeira, né, Renato, já que a gente vai, bora lá, bora lá, então vamos lá. Mas a gente compartilha, assim, tô brincando, eu compartilho o material, só me chamar. O Gris é um acadêmico muito cobrador das pessoas para fazer, né, mas é isso mesmo, tem que fazer, tem que participar, e, senão, você vai ficar para trás e vai falir, vai sumir. é para isso que a gente fez esse vídeo, para você não acabar com uma Kodak e saber identificar as oportunidades que a Kodak, ela negou, né, então, e para isso, você precisa estar participando desses eventos, acompanhando as discussões, para entender o que que é, o que que é a oportunidade que não é, já ouvi o pessoal falando aqui na época, dessa época, exatamente na época desse, do coreano do drone, eles perguntaram, eles falam assim, para que falar de drone, o que que tem a ver drone, não entenderam nada, não sabiam fazer a conexão, e olha hoje, drone, você ganha guerra com drone, na Ucrânia lá, né, então, precisa estar atento ao que se fala no ecossistema para você saber correlacionar as oportunidades, então, esse foi o episódio de hoje, falamos sobre a inovação como uma estratégia essencial da governança, para que você possa manter sua organização mais perene e mais ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente se vê nos próximos episódios, até lá. Obrigado, gente, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau,